Pessoal, o irmão Márcio está acabando de chegar aqui, mas é o irmão de Catalão, Goiás. Prazer, irmão. É com ele. Bom, meu Deus, né? Você vai, irmão? Pode ser. De maravilha. Alô, chegando, pessoal. Tudo bem, graças a Deus? A paz, Senhor, meus irmãos. Aqui é o irmão Márcio. Nós somos os guias da caravana espiritual da alegria. Estamos aqui em Araguari agora, chegando agora com ônibus da Maniputurismo. Pelo menos, pastor João, pastor Carlos, eles são nossos membros da excursão. E eu quero já deixar um convite já para o ano que vem, você está conosco na caravana espiritual da alegria. Maravilha! Bom, amor! Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Sou teu tempo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu tempo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Eu não posso ficar de pé diante da tua glória Mostra pra este povo que a Deus exorreu Caia fogo dos céus e queima este altar Mostra pra este povo que a Deus exorreu Caia fogo dos céus e queima este altar Mostra pra este povo que a Deus exorreu Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu ser E que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus E que Tu fizeste tornar o Seu coração para trás Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto O que vendo todo o povo caíram sob o Seu rosto e dizeram Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Eu posso sacrificar a minha vontade Posso sacrificar a minha vida As minhas paixões em favor do Senhor Por amor a Ti, ó Deus Venha do Teu fogo, Deus E queima a minha vontade, os meus sonhos Eu te amo, eu sou o Senhor é Deus Eu te amo, eu sou o Senhor é Deus Eu te amo, eu sou o Senhor é Deus E cada fogo no céu Queima este altar Mostra pra esse fogo Que a Deus exame E cada fogo no céu Queima este altar Mostra pra esse fogo Que a Deus exame Cada fogo Queima este altar Mostra pra esse fogo Que a Deus exame Queima este altar 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 Que a Deus exame Que a Deus exame Queima este altar 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 nossos tempestõ Queima este altas E para sempre cantarei Faz em mim o teu querer Oh, eis-me aqui, em ti estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, desde aqui em ti estou Oh, eu sou teu e tu és meu Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Minha vida dou a ti, Senhor Rendido a ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és Tu és a luz desse mundo Tu és a luz desse mundo Tu és o rei dos cuidados Tu és Tu és Tu és Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer em seu lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer em seu lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer em seu lugar A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos